Oi, eu sou a Mu. O lance é o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai ter uma guerra na cidade entre pillagers e villagers. Hoje eu e meus amigos vamos competir para saber quem é o impostor. É uma guerra de pillagers e villagers, onde nós devemos descobrir quem é o vilão ou a gente tem que destruir os bonzinhos. A cada rodada vai ser nomeado um prefeito da cidade. Esse prefeito deve nomear o seu braço direito em que ele mais confia. E aí vai ser dado para esse prefeito três cartas, onde ele deve descartar uma. E o braço direito deve escolher uma das duas que forem passadas para ele. Se ele escolher a carta do pillager, significa que ele é suspeito, está tentando fazer os pillagers ganhar. Se ele escolher a do villager, significa que ele é bonzinho. E a ideia é a seguinte, se você for um villager, é que você elimine todos os pillagers. Descubra quem são eles pelas cartas que eles escolhem. E se você for do mal, a ideia é que você consiga nomear o evoker como prefeito. E assim você vai eliminar todo mundo da vila e ganhar. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, então deixa aquele like. E comenta aqui embaixo o que você achou, e se você quiser mais, vamos nessa. Entrando na vila do mal, galera. Temos que adivinhar quem é o evoker e acabar com ele, se a gente for do bem. E se a gente for do mal, é só acabar com os pillagers, entendeu? Acabar. Com os villager, com os villager. Com os villager, isso aí. Obrigado, João. Confidencial! Você é evoker. Ó, eu tava tirando brincadeira já, já vota no Goaba. Eu acho que não pode tirar brincadeira aqui, não. É, é, já vota no Goaba aqui, pra trair, né. É, aqui não tem brincadeira. Já vamos tirar no Goaba. É, os pillagers tiram os olhos agora e vão ver quem são eles, entendeu? Ah, os pillagers, eles conseguem olhar entre si nesse exato momento. Eles sabem quem são os aliados. Meu Deus. Nossa, mas também é muito injusto pros villager. A gente não sabe quem é nossos irmões. É, pode manter. Aí os pillagers tem que identificar quem é o Evoque e eleger ele, entendeu? Ah, entendi. Então a gente tem que ficar... Prefeito! Eu sou o prefeito! Vai, prefeito. Seu primeiro mandato, manda boa. Ele vai escolher alguém. Quem vai ser o seu chefe? Eu vou vir você na próxima eleição. Não, você não parece tão confiável assim, pra ser eleição, sabe? Tá olhando pra mim, falando isso? Não, foi não. É no F5, tá no F5, tá no F5. Esse não é um pedaço de cana. Não, menino. Caraca, o prazo de cana é muito forte isso aqui. Tu se vendeu rápido, Conde. Tô gostando. Ai, eu quero explicar. A gente vai votar pra ele ser o chefe, o braço direito do prefeito, sim ou não? Eu vou ser o chefe, o braço direito. Ah, eu não votei. Ele vai ser, vamos. Eu vou votar com o Rafinha no não. Vamos, secretária, vamos... Pronto. Vamos, velho. Agora o Rafinha vai escolher uma das cartas, né? Eu? Não, não. É o Conde, vai ter que tirar uma carta. Quem votar no Pillager aqui vai tomar bigorna. Conde, você não me ajudou nessas duas cartas aqui que você me mandou. Eu te ajudei sim, Oxi. Tá envolvido. 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 Tem um Pillager ali ou aqui? Ali. Exatamente. O Conde me deu duas cartas de Pillager e ele mentiu. Eu não te dei duas cartas de Pillager. Que situação. Tem alguém mentindo, senhor. O Conde pode receber três cartas de Pillager, né? Tirou uma. Não, não, João. Mas ele disse assim, não, eu te ajudei sim. Que mentira, eu recebi duas cartas de Pillager. Eu achei que eu te entreguei uma verde, pô. Me... Me tirou da torcida. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Tá, o prefeito agora vai decidir quem é o braço direto. Eu, tua amiga que grava contigo há 10 anos. Ou a criança. Ou a criança. Eu vou matar a Mária, porque se for a Mária descobre se é ela ou não, tá vendo? Eu sou o chefe, pode deixar comigo, gente. Pode deixar comigo. Chefe? Eu voto sim pra eu ser chefe. Eu sou a menina. Obrigada, eu sou a menina. João tá tirando o negócio aí. Meu Deus, Marluísa. Não, você vai me sacanear. Não, não, não. Nossa senhora. Ele tá me sacaneando. Marluísa, 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 Marluísa. Confia em mim. Talvez. Ai, meu Deus. Tem, tem... Nossa, boa sorte aí. Desculpa aí. Nossa, coitada. Tem dois papéis de Pillagers na minha mão. Tinha três, Marluísa, na minha mão. Eu tirei... Vixe. Nossa. Fumaça na vila. Fumaça na vila. E fumaça, véi. Foi mal, foi mal. A fogueira ali atrás, né? Foi mal, foi mal. É... Tinha três Pillagers pra mim. Tu tá com coisa, não tá, João? Eu tirei um. Eu tirei um. Não, não, tô falando sério. Eu tirei três Pillagers pra mim. Gente, vai ter que vir um Pillager aqui, porque eu só tenho duas cartas de Pillagers. Saiba que o João não tá limpo. Então, eu imunizo a Mara, tá? A Mara pode não ser, porque veio três pra ela, tá, pessoal? Hum. Hum. Eu tô imunizando minha amiga Mara, porque veio três pra ela. Até agora, os Pillagers estão vencendo. Com dois pontinhos. Nós vamos perder. Soi, tu diria, tu... Nós vamos perder. Soi, Soi, tu que é meu amigo. Tu tá limpo. Eu tô limpo, eu também ganhei um óbvio. Rafinha é o prefeito. Mara, vai no João de novo. Vai lá. Vai no João de novo. Uhul, é minha chance. Eu confio em ti. Tá, vamos ver se ele tá limpo. Eu voto sim pra mim mesmo. Vamos ver. Tem alguém muito sujo entre esses três aqui, ó. É... Eu tô no meio. Eu não tô no meio. Nos três? Um, dois, três aqui. Não. Ó, aí o... Tá fácil pra ti, Soi. Tá fácil pra ti. Vai, Soi, vai. Tá bom. Tá bem fácil. Será que tá mesmo? Nossa, ok. O Rafinha e o Soi são meus irmãos. Dá pra confiar nos dois. Tem três Pillagers aqui, ó. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Bem nesses lados aí, né? O João tá entrando na nossa cabeça. É o João, o Rafinha e o Fode. Que é o quê? Não sou eu, não. Fode, não me interessa. Agora o Goi, o Goi. O Goi, o Goi, o Goi. Deixa eu me dar alguém. Eu, o Goi. Eu, o Goi, o Goi. Eu ia deixar o Fode. Eu ia deixar o Fode. O Goi tá mentindo, ele é boi mentindo. Eu não. Ei, peraí. Tu falou que não confiava no João, porque tu nomeou ele prefeito. Nós vamos testar ele. E se você for falso? Mas se ele der três Pillagers pra mim? E se ele mandar só Pillagers pra mim, só pra mim? E o Goi quer me cagar, o Goi quer me cagar. O que é, agora? O Goi quer me cagar. O Goi quer me cagar, ele vai dar três Pillagers pra quem? E agora é problema, eu agora. Acabou pra ele. O Goi quer me cagar. Se for o Goi. Vai, João. Ok, o Goi dá uma confiada, o Goi dá uma confiada. Não, eu não vou confiar. Se ele é confiável, por que você não botou verde naquela hora? Uhum, tá bom, viu? Você não confiável, então não. Ai, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo isso aqui. Ai, ai, ai. Ok, o Goi mandou o sonho dele. O único que eu tô confiando é o sonho ali, até agora. E eu? Único, menino zoiu, daquele ali, o único. Não, o Goi acabou de voltar, você mandou coisa boa pra mim. Não, mas aí pode ter sido uma estratégia dele. Gente, eu confio no RM Rafinha, mas se não acontece com outra pessoa... Tá, bota o Rafinha, eu quero ver ele. Vamos, Rafinha. Quero ver você em ação, Rafinha. Pode vir, pode dar yes, velho. Se tu me decepcionar... O Rafinha não decepciona ninguém. É bigorna na cabeça, velho. Uh, lalá. Tá fácil, tá bem. Vai, Rafinha, dá pra fazer uma decisão correta. Deixa eu ver. Eu confio em você. Nossa. Dá, dá pra fazer uma decisão correta, velho. Não me decepciona, Rafinha. Dá pra fazer uma decisão correta, velho. Isso! Ah, não, não. Rafinha e sonho, a gente é irmãs. Aqueles três ali não são. Eu tô confuso. Eu tô confuso. Você, Conde, você, Goaba e você, João. Vocês estão de tragoias. Eu tô muito confusa aqui. Eu sou o prefeito. E eu, como prefeito, nomearei alguém neste exato momento. Peraí, Mara, peraí. Ó, Mara, você tem que entender o seguinte. A gente tá ganhando de três. Eu vou testar o Conde, velho. Eu vou testar o Conde. Conde teste. Conde teste. É, vamos lá testar aí. Conde, se você mentir, vai ficar feio pra você. Vai ficar feio, velho. Eu não vou mentir. Vai ficar feio pra você. Vai ficar feio pra você, que já caiu aqui desde o começo. Ai, meu Deus. Tá tendo atenção aqui, eu no meio. Ai, o brilho vai ser na mão daqui, a Conde. Tá, calma aí, calma aí, calma aí. O que eu clicar, eu vou tirar, né? É isso. Tá, então eu vou te dar a opção aqui, Conde. Oba, amo, velho. Você tem a opção de fazer a escolha certa. Fiz a escolha certa. Ele fez melhor. Tá, muito bem. Eu sei que a escolha certa, tá viu? Já agora você vai ganhar. Falta um agora, isso significa que é você, aguarda. Aham, tá bom. Falta um pra gente ganhar. Perfeito, senão eu não vou... Você tá ficando confuso. Você tá ficando confuso, porque a mim parece todo mundo tão inocente. Socorro. Calma. Tá todo mundo votando pra gente ganhar. Por que que todo mundo é inocente? Conde é o prefeito. Eu sei que é o Goaba, o Goaba. Eu sei o que é. Os filhos já são péssimos, aparentemente. Vai, Conde. Conde, me testa, me testa, Conde. Se você realmente, se você realmente tem medo... Eu vou em testação, eu vou em testação. Se você quer que eu em teste. Brincadeirinha, hein. Oh, a gente vai perder por causa disso. Eu não quero. Eu queria não, eu não queria deixar uma cadeira não. Eu sou contra. Não! Eu sou contra. Eu sou contra. Tem um clima muito pesado aí, eu não quero. Eu também fui contra. Tá um clima bem pesado aqui. O Rafinha que só tá aprovando o verde até agora. Vai, Rafinha. Rafinha é bonzinho, Rafinha é meninho. É menino e modinho, ele é meninho. Eu vou votar tudo não. Votei sim pra ele. Você, Goaba, você é safado. Por trás dessa máscara, tá suja. Puta, uma coisa estranha. Você é sujo atrás dessa máscara, sujo. Veio três vermelhas. Meu Deus, mentiroso. Mentiroso. Eu tô falando sério, Rafinha. Não vai dar, velho. Ah, o Rafinha. Meu Deus, coi. Ele mente que a cara dele nem arde. Marmelada. Marmelada, marmelada, marmelada. Marmelada. Vem, custa bom então. Ó, se o Evoker for votado agora, os pilas vão ganhar. Se o Evoker for chefe. Tá, temos que pensar direito. O prefeito vai escolher alguém. Se for o Evoker, perde o jogo. João, é você. João, eu não tô ouvindo, João. Ai, Deus. Namara, João. Namara. Você pode ver agora o code de alguém, João. Você pode ver o negócio de alguém. Do code, do code. Do code. Não, do code. Ah, safado. Jogue-me, pois pronto. O que que o code é, João? Ele é Pillage. Calma, cagando. Pillage. O João vai conseguir ver. Ele é Pillager? Pillager, Pillager. Pillager, Pillager. Pillager, Pillager. Meu irmão, maravilhado, papai. Mara, por favor. 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 É o João e o Code. Por favor. Eu não quis dizer nada nessa vida. Votei pro sonho ser o chefe. Eu, eu mereço. Gente, eu tô começando a calcular uma coisa aqui na minha cabeça. Gente, se alguém tem... Calma, Guado, presta atenção. Mara, você vai ser o que tem mim, não é? Você percebe que o sonho tá meio calado? Eu tô começando, sei lá. É porque ele é bom nesse jogo. Ele é bom nesse jogo. Não tinha jeito esquisito. Pode votar sim, pode votar sim, Guado. Pode votar não, votar não. Eu vou falar o que é. Eu vou falar o que é. É o Code, o João e o Rafinha. Como? Não é o Rafinha. Eu acho que é o Code, o João e o Sonho. Não, pode votar sim, Guado. Pode votar sim, Guado. Quem é, quem é? Quem é que vai passar o que é? É o... É o Fofura. O Sonho. O Sonho não é fofura, não. O Sonho. Daí o Sonho não é evoker. Sonho é evoker? É sério? Eu não sou evoker, você não tinha que ter perdido agora. Entendi, entendi. Eu, hein. Ah, ele não é evoker. Ok, eu tenho que escolher uma pra envolver pra ele. Ele não é... Ok, ok, então o Sonho não é evoker. O Sonho também. Tá bom, desculpa ter duvidado de você. Não, é o que eu tô falando. Desculpa ter duvidado. Nossa, mas ninguém me valoriza. Eu nunca duvidei de você. Não, vocês duvidaram sim, Domingo. Eu não duvidei, não. Eu falei que era o João e o Rafinha. Pronto, fim dos tempos. Você duvidou de todo mundo. Gente, os tempos estão no fim. O que é que os tempos estão no fim? Se for villager, a gente ganha. Gente, os tempos estão no fim. Se for villager... Ok, 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 ok. A gente vai empatar com os villagers. Os villagers vão empatar com os villagers. Confia em mim? Você confia em mim? Eu não confio em você! Levantei na cadeira, confio em você, goba. Eu confio em você. Por que você confia nele, Sonho? Ele é fofinho. Nós vamos ganhar. É o Rafinha, o prefeito. É o Rafinha, é o Rafinha. Você votou alguém pra matar, véi! Você me matou! Ele conseguiu querer! Viu, virou esqueleto. Só morreu. Ali morta, mão case. Obrigado, Rafinha. Muito obrigada. Ele fez o que ia votar o prefeito pra matar. Muito obrigada. Eu quero ser o chefe, eu quero. Bom, agora só tem dois villageros entre vocês. Porque eu era villager. Eu e o Rafinha. O Rafinha votou em mim? O Rafinha votou em mim? O Rafinha votou em mim? Não, comigo, comigo foi mais tranquilo até agora. Rafinha, lembra que você só vai acompanhar uma pessoa! Não confia no João! Não confia no João! Foi muito bom te conhecer. Foi bom te conhecer. Aí também, Rafinha, ação nasci até, né? Gente, não. Não vai botar e-mail pra ganhar alguém ali à toa. Eu, 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 eu. Vai ter que escolher outro. Calma, Rafinha, pensa direito, pensa. Só tem uma… Porque é o Goaba! Eu confio no Goaba, eu confio no Goaba. Eu confio no Goaba, gente. Eu também confio no Goaba. Vai ser o Goaba, então. Goaba! E se for o Goaba o sonho do Rafinha esse tempo inteiro, velho? Que isso, as planas de volta? Vai ter que fazer uma escolha. O que escolha? A carta. Ah tá. Ok, a mão do jogo tá na mão do Goaba. Você percebe o quanto é perigoso isso? Eu, 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 eu. Yes! Villagers venceram! Meu Deus, Rafinha, imbecil mesmo. Por quê? Você não pegou o verde então se você também era villager? Ei, briga, briga, briga. Espera aí. A gente tá ganhando? A gente não tinha vencido? Hum. Acho que a gente ainda tem que descobrir quem é o Evoker. Ah! Ok. Então pera, o Sonho falou, Rafinha, você é burro mesmo. Por que você falou isso, Sonho? Porque dá vontade, mas ele é burro. Eu confiarei no João nessa altura do campeonato. Não, em mim aí é pior coisa. Guava, confia em mim, eu só não entendo por que você não pegou o verde naquela hora. Eu não tô mentindo, eu não tô mentindo. Você tá entendendo isso, eu sou inocente. Você é inocente, eu sou também. Guava, é mais tranquilo botar o Rafinha. Eu vou falar, eu vou falar a coisa. Rafinha, Sonho, são impostores. Se o João falou que confia no Rafinha, então acho que o João também é. Eu confio no Code, Guava. Vai no Code! Ô Code, mas por que você me deu duas cartas naquela rodada? Vai no Code! Nós como o mundo dá voltas. Não vai no João não, vai no Code! O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Ai... Ai, gente... Vai votar o quê, Rafinha? Vai votar sim ou não? Vai votar sim. Cordeu em shape agora. Pera, por que o João tá falando assim? Três cartas, três cartas. Manda o verde. Manda o verde, Guava. Não tem como. Como assim não tem como? Três cartas Pillage. É sério? Eita, não pode, né Guava. Vai lá o Code. O que tá acontecendo? Quem é um Pillage? Não tem cartas... Três cartas Pillage. Meu Deus! O próximo Pillage vai decolar... Morte da Sete. Não, é... Mais um acaba, entendeu? Mais um acaba. É o... Mais um acaba. É só... Guava, não deixa ninguém ser eleito, Guava. É o sonho... O sonho assim que é! O sonho a minha! Oxe, ele não me escolheu. Até a morte! Até a morte! Até a morte! Ah... Cabe igual na cabeça do Guava. E o Guava morto lado a lado ali, velho. Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Eu já tenho o inocente. Eu aceito. Calma, velho... Tem uma coisa muito errada aqui! Tem alguma coisa muito errada. É, galera. Foi negada a votação? Porque é o João, o R.M. Rafinha, o sonho. É, né, é os três. Cody, você tá morto. É, é os três. Eu tô morto. Cody, você é burro, Cody. Eu não tô burro! É que eu mandei o verde! Tem data dessa, cara! Você não me deu. Uma nova política aqui... Tinha três vermelhas de novo, qual é a chance, velho? Ok, do nada... Ah, é? Meu Deus, três vermelhas! Nossa, só tinha três vermelhas! Muito obrigado aí, muito obrigado aí, muito obrigado aí. Nossa, eu não acredito nisso. E assim os Pillagers ganharam, né? Nossa, eu não acredito nisso. Uou! Quem diria que era o sonho, o Rafinha e o João? Quem diria? Pera aí que eu joguei. Muito bem. Fala aqui, Marluísa. Eu pensei que o Guava era a minha dupla, porque quando fechou o olho, o Guava ficou olhando pra mim. Que raiva! Ó... Ele ficou olhando pra mim. Meu Deus, velho! Vamos para a segunda partida. Gente, agora mais uma vez. Vamos lá, a gente consegue ganhar dos Pillagers, né? Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quer outra partida, Mara? Quer outra partida, Mara? Que essa aqui ficou feia pra tu. É, deve ter ficado mesmo, se você assistiu, cuidado. Ai, ai, que pesquisito pra minha amiga. Estão se olhando aí, Pillagers? Ei, tu o que é, Sonho? Eles estão se olhando aí. O Sonho tava calado mesmo. Não é nada, não é nada. Nem começou ainda, esse cara que eu falei o quê? O que vocês estão se olhando? Ei, o João tava de costas, então ele não tava olhando pros Pillagers. Então não é o João. Claro, claro. Cara, olha aí, ó. Gente, quem quer ser meu vice, vai. Eu, 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 eu. Você não quer? Eu, 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 eu. Não, não, a Mara é Pillager, a Mara é Pillager. Eu não sou Pillager, velho. Não deixa ela jogar, não deixa ela jogar. Ah, eu vou, não fiquei com mal. Eu, hein, que cara canalha. Não, com o meu primeiro ato, eu quero matar ele. O quê? Olha aí. Não, matar o João. É um cidadão? Não funciona assim aqui, Mara. Fica apontando pra mim o meu primeiro ato como chefe de estado dessa vila. Eu quero cortar a cabeça dele. Você sabe que tu, como Pillager, tu mata o evôo que tu perde, né? Tá afim? Tá falando que tu é evôo? Oi? Pode botar a maçã aqui. Hummm. 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 Eu, como prefeita, vou fazer o meu voto de fé em nome do meu mandato para o bem dos Villagers. Eu preciso que vocês tenham dó de mim, mas eu não tenho o que fazer. Nossa, vêm três Pillagers, vêm três Pillagers. Eu não tenho o que fazer, a culpa não é minha. Ah, gente, mas também vai ficar feio pra mim. Pra que que tu me elegeu, velho? Mas a culpa não é minha! Gente, as pessoas já estão desconfiando de mim! Aí tu me manda duas cartas de Pillagers? Mas eu não posso escolher as quantidades de Pillagers que vem! Galera, os dois não elegem mais. Ô, mas... É, só não elegeu elegeu. Mas os dois não. Vai ter que ser cada um aí. Eu acredito, não sou eu. Vai ter que vir um Pillager, porque só vem um card de Pillager. Obrigado, Guava. Em meu sentimento, eu falo isso, gente. O Rafinha foi embora. Rafinha morreu. Aí. Bom, menos um Pillager. Como é que tu sabe? Como é que tu sabe? Como é que tu sabe? Por que tu tá me olhando? Chilipato, Samara. Tá dando certo pra você hoje. Véio. Quem é a mais mais? Quem vai ser, quem vai ser? Tomara que seja aí. Guava! Confira em mim, Guava! Confira em mim! Não, Guava, não vota a pessoa. Pesta a pessoa. Confira em mim! Eu não gosto do Guava e do João junto, não, velho. Falou a pessoa, acabou de votar, né? Não gosto, não. Eu nem quero mais que Guava mexa comigo. Não! Outra vez é um problema diferente. Socorro. Pera aí, como é? Eu tiro a carta que... Que você quer tirar, é. Tá, tá. Você clica na que você não quer. Vai, João. Você tem uma escolha. Ó, tem uma escolha, hein? Você tem uma escolha. E você fez a certa. Olha aí, mano, a tua cara. Não, mas você pode estar fazendo isso pra provar outra coisa. Eu não boto só em você. É verdade. Que nem tu, né? Que provou ao contrário, né? Mas eu nem pude ter a chance, porque só veio coisa ruim. Entendi, entendi. Você teve a chance. Ninguém dá a chance, tá vendo? Quando a pessoa erra, fica do histórico dela pra sempre. Parabéns, Mara. Pra aprender, pra aprender. Quem apanha, aprende. Quem apanha, aprende. Eu, eu! Agora, testa um code ali. Eu sou a prefeita. Quem será? Testa aí, Mara. Testa aí, Mara. Testa um code. Não, você não gosta de mim? Você não gosta de mim ou não gosta de você? Eu gosto de você, eu gosto de você. Você gosta de mim? Acho que a Mara é quem escolheu o sonho pra ganhar esse dia. Obrigado. Era só gostar de você que você ganhava a eleição? Ué, ele gosta de mim? Eu vou votar em mim. Eu vendi meu voto gostando dela. Eu vou fingir, né? Fingir o quê? Bom, não sei. Vota aí, Mara. Nossa. Vai lá, Mara. Meu Deus. É uma escolha, Gabinha. Ih, não é uma escolha, não. É uma escolha. É isso, acabou, né? Exatamente. O meu veio três cartas de villagers. Arrasou. Ok. Que bom, Mara. Isso não prova nada pra Mara ainda. Pessoal, acabou de confirmar que não prova nada. O que tu tá falando, Zé? Gente, sabe o que realmente prova? É quando tá faltando quatro partidas pra gente ganhar. Aí sim prova, tá entendendo? É, quando tem que cair uma bigorna. Agora não significa... É na hora da bigorna. Meu prefeito, sou eu. É na hora da bigorna. Quando a bigorna cair, aí prova. Dota o meu candidato aqui. Quem? Testar o code. Oba. Eu tava levando muito errado, porque até agora vai ser honesto. Eu tô muito honesto pra ele ser honesto. Duas vezes a gente ganhou. Não sei não, se eu gosto do code não. Pode votar em mim, pode confiar em mim. Gosto do code não. Mas por que você botou não pra mim? Eu não gosto do code não. Tá estranha. Hum. Ih. Code. Ih, o quê? Viu três ruins, mano. Tô falando logo. Certeza. Ah, juro. Hum. Três ruins. Pelo amor da bezerra. Da bezerra e da dona da bezerra. Então, gente, eu não posso fazer nada. Ele não pode fazer nada. Eu estou defendendo o code aqui. Ele não fregou. Eu estou defendendo o code. Eu defendo o code. Ah, mas agora eu tô defendendo o code. A tua amiga... É... Não, tudo bem. Tudo bem. Espesar de mim, mano. Faz sentido. Da amiga do pete? Mas eu realmente... Eu realmente só tinha três... Da amiga do pete, ninguém acredita. Ninguém... Ninguém tá perdendo. Já não perdendo. Mente Mike e tudo, velho. Em mim, code! Em mim, confia em mim! Eu não confiaria, não. Eu não confio. Em mim, em mim! 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 Ele amou! Eu sou um homem de direito. Ah, Eka. Aí! É, confia em mim! Em mim! Vou confiar em você. Obrigada, vota sim, gente. Ah, sério que vocês votaram não, gente? Jambralhou, jambralhou. Eu votei sim pra você. Você votou não, eu vi você votando não. Jambralhou. 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 Votou sim, votou sim. Nossa, que legal. Por que? Jambralhou, você votou não pra mim! Vamos ver as cartinhas que vão aparecer aqui na minha mão. Toma aí, Guava. Ele apareceu ainda, calma. Olha, Guava ganhou mais uma eleição pra gente, que eu fico feliz. Não, vamos ganhar mais uma eleição pra gente. Vamos lá. Olha aí, Guava é um anjo, velho. Olha aí, você é um herói, velho. Ih, Marcos, quando você votava igual? Não sei, não quero saber, ninguém votou em mim. Não é nada. Coitada, velho, ela guardando os ancores. É. Vou guardar mesmo. Eu votei sim nela, eu votei sim. É coisa de pillage, hein. É coisa de pillage. É mesmo, né? Eu votei sim, velho. Uhu, beleza? Ela nem tá aqui. Amigona. É, amigona. Obrigada por votar em mim, você é um juju. Mas eu acho que eu não vou ganhar essa eleição. Ninguém gosta de mim, não. Vamos deixar ela ganhar um, vamos deixar ela ganhar um. Ninguém gosta de mim, não. Vai, vamos assistir, vamos assistir. Mano, quando eu sou presidente, todo mundo confia em mim, tá entendendo? Tá bom, eu gosto muito de você mesmo. Inclusive, agora eu confio em você. Se você me jambrolhar, eu vou ficar bem triste, velho. Eu não jambrolho. Nossa. Ó, 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 ó. Será que jambrolhou? Gente, veio só ela, eu juro. Aaaah, que papo! Gente, eu juro que só veio ela. E aí, Sonho? Tô suspeito, tô suspeito de você já. Só ela, só ela, gente. Só veio ela. E o Sonho? Eu juro, juro que só veio ela. Só veio ela, só veio ela, eu juro. Eu traí sua confiança, né, Sonho? Você tá bem balado? Só no seu prefeito, você pode matar alguém. Vota em mim de novo, Bob, confia em mim. Então volta em ela, volta em ela. Não, volta em mim não! Ah, você vai ver o poder de alguém. Olha, você pode revelar alguém. Eu revelaria o João. Guaba, Guaba. O João aqui, ó. Eu… Por que você tá olhando pra mim? Eu tinha matado em você! Não, mas ele só vai revelar, calma. Ah tá, não vai matar não. Tá tudo bem. Ele não vai matar. Todos já... Aceita em minha voz, por favor? Hummm. Ele é pilaadrii. Mentiroso! Oxi! Ele não falou com muita confiança. Ele não falou com muita confiança, né? Ele não falou com muita confiança, não. Ele não falou com confiança, não. É verdade. Guaba só tem em Guaba. Ah, mas eu confio em Guaba. Eu confio no Guaba, Guaba. É dois pilares do ebub que Guaba. Guaba é dois pilares de um ebub. Eu acredito em Guaba! Eu confio no Guaba. Guaba, volta em mim, Guaba. Só tem em Guaba. Eu confio! No Guaba? Eu confio no Guaba! Eu, 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 eu. Os dois pillages aqui, igual, vai perder igual, botei dois pillages, igual, vai perder. Mas se for o Rafinha que caiu, você já parou pra pensar nisso? E se ele for o Evô que ele tiver caído, Rafinha? E se eu? E se? Vocês nunca vão saber. Ganharam! Uhuuu! Lixo, lixo, lixo! Vai, 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 vai! Lalalalalala! Ai! Ai! Olha pra mim, Guava, olha pra mim, Guava. Não é que era realmente... A gente tem que ganhar um 3v2, Guava. Não ia nunca! Não ia nunca, galera! Por isso que o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você curtiu, inscreva no canal se for inscrito. Beijo pra você, até a próxima, tchau!